Música Renato Repórter Show, uau! Estamos com a linda, alta, simpática, Ana Hickman, inaugurando uma linda loja dela hoje aqui no Shopping Murubil. Sucesso total, muita imprensa, muita gente bonita, muita gente legal, viu? Você já tinha uma loja, outro shopping, no Shopping Eldorado, agora no Shopping Murubil, quer dizer que a marca só está crescendo, né? Graças a Deus, a gente está trabalhando bastante, mas a gente está conseguindo fazer um trabalho muito bonito, chegando a pontos que antes eu não chegava. Hoje, não só em São Paulo, mas em outros estados também, como Paraná, Goiás, logo mais também, se Deus quiser, Distrito Federal. Aos pouquinhos a gente vai indo, mas está indo muito bem, muito feliz. Bacana, você quando começou a sua carreira de modelo, lá atrás, você imaginava que esses grandes shoppings tem lojas, vê o seu nome, Ana Hickman, é uma coisa muito bacana, né? Bacana, bacana demais, é, uma realização de sonho, mas lá atrás, quando eu comecei a cuidar, não, nunca tinha imaginado o que ia chegar a cada esse tamanho. Há 15 anos, quando eu comecei a marca, eu sonhava o dia inteiro com a loja, né? Mas esse sonho começou a acontecer, ele está crescendo e aumentando mais rápido do que eu achava. Uma pergunta última, curiosidade, você consegue responder aos seus fãs no Instagram, nas redes sociais, tem tempo? Eu não consigo responder o tempo todo, mas quem responde lá sou eu. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube agora também, então... Ah, está com um canal no YouTube também agora? Menina Facebook, para que eu fizesse me transformar no YouTube. Você não dorme. No YouTube, você sabe o que eu fiz? Eu não trouxe no celular a minha câmera, e o que eu faço acaba virando matéria do YouTube, então acaba fazendo o meu dia, o trabalho de lá, então, mas está divertido. Eu imagino, teve a última que foi da sua sala lá, da sua sala. Menina Esther, essa foi engraçada. Mas você imaginava? Não, ainda mais quando tudo começou, uma foto antiga, eu não tinha imagina, não tinha essa noção. Parabéns, Ana Ríkma, vamos lá. Quem quiser saber mais da história da Ana Ríkma, tem loja também no seu shopping, empresário, procura lá o site da Ana Ríkma, redes sociais, vamos incomodar a Ana Ríkma, vamos atrás dela. Pode, pode bater aqui, eu vou receber todo mundo muito bem. Beijo, obrigada. Obrigado, Ana Renato, reportação UAU e Ana Ríkma. Obrigado. Obrigado. Obrigado.